e hoje dia 9 de maio a gente tá vendo aqui o trabalho aqui não para agora a pouco passou uma chuva aqui aí a máquina tem tudo para parar que não vai não desliza muito então o prazo para o dia 10 não vai dar né não vai dar infelizmente não vai dar então tentando fazer outra passagem aqui para minimizar passagem de carro é para passar de um lado para o outro para não ter que atravessar a parte do desvio a máquina pesada a gente tá vendo aqui a parte a outra parte lá tá feita ao acesso que dá de lá para cá de caissara para lá está feita tá faltando agora essa aqui isso aqui ainda leva mais 15 dias 15 dias se não chover né se chover bota vinho olha só o tanto que vai ter que encher de pedra para poder ficar sustentável o chão é é o dito pelo não dito dia 10 esqueça mas nunca não tô aqui para encobrir ou falar aumentar diminuir eu tô aqui pela verdade sem história de partido mas nunca prometo alguma coisa que outra pessoa tá fazendo é luta é luta é luta vamos embora é luta toda vida que eu venho aqui quando eu saio eu digo assim que Deus nos abençoe que coloque na cabeça das autoridades que dê é que dê prestígio que dê o conforto que dê o respeito que dê o direito ao trabalhador ao ser humano que precisa trabalhar de ir e vir então aqui fica meu resisto é mais só tá vindo tá água ali ó vai vim já a chuva chega já já aqui tá tão molhado que tá acabando aqui ó a água tá brotando tá muito molhado feito o registro hoje dia nove de maio de dois mil e vinte e quatro volto a dizer que saudade que eu tenho dessa ponte que saudade que a população tem desse ligamento dessa ponte uma ponte que ligava o Rio Grande do Norte uma ponte que unia Nordeste ao Nordeste quem tava em Alagoas quem tá no Rio de Janeiro vou botar aqui nacional uma ponte que liga o Brasil é uma BR que liga o Brasil ela tá de encontro a BR-101 essa BR-101 vem de onde? lá do sul São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vem vem subindo aqui pro Nordeste pro Rio Grande do Norte e pra Lages isso aqui era uma veia que se rompeu agora a cirurgia tá aí prazo pra terminar ultrapassa prazo prazo de novo pra terminar e não termina tá aqui tá feito o registro e não termina